Então vamos lá, vagas na Sercontel, o pessoal quer trabalhar aí ó, 5 vagas para eletricista industrial, 3 vagas para aprendiz de eletricista, idade entre 18 e 23 anos, no mínimo cursando ensino fundamental, tá? Ó a data limite é 12 do 12 e 13 do 12, é isso? Então é bom ficar bem atento que 12 do 12 é hoje, tá? Tem que ter entre 18 e 23 anos, currículos.aprendiz.net.br para quem quiser mais informações é só acessar este e-mail.